E aí galera, mais uma vez eu aqui com vocês Agora eu tô com o meu amigo Rodrigo Estevam Ele vai tocar comigo a música Cedo de Javan É mais uma vez, Leber som acústico pra vocês Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza de sim Quer saber o quanto é assim? Deixa aqui no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão, não Soltar essa loucadinha de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora dizer sim Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio bem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender japonês em braio Do que você disse, disse, não, não Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio bem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio bem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender japonês em braio Do que você disse, disse, não, não Obrigado, gente Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui Mete aquela chapuletada no curtir E se inscreva no nosso canal E vamos lá, valeu!